Oi, eu sou Isabela Faria e esse é o Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. E nessa quarta-feira a gente fala um pouquinho de inundações, de enchentes, mas olhando para fora do Brasil. A gente está com essa tragédia no Rio Grande do Sul que deu uma amenizada, mas a gente vai falar dela hoje mais com um contexto internacional. Vamos olhar principalmente para a Europa e ver como esse continente está lidando com os problemas causados por chuvas intensas devido às mudanças climáticas. Quais são os principais mecanismos? Se esses mecanismos são caros, qual o custo deles? Se eles são aplicáveis em outras realidades, inclusive a realidade brasileira. A gente também vai discutir se o Brasil consegue olhar para a Europa e aprender com erros e acertos em relação ao que está sendo feito por lá. E hoje, não estou sozinha, nunca estou, mas Gil, Liana Miranda, está com a gente. Ela que é correspondente climática, um título recém-anunciado. Inclusive, Gil, muito obrigada, viu, por topar falar com a gente hoje. Oi, é um prazer estar de volta aqui. E falando desse tema tão importante, né, que a gente pode fazer aí em relação a eventos climáticos extremos e no caso das enchentes agora. Exatamente. Juliana Miranda, que, claro, mora em Lisboa e está imbuída, né, justamente nesse contexto todo de Europa, como ela está lidando com as enchentes. E você escreveu, claro, né, Gil, um texto justamente sobre isso. Você escreveu que a Europa, o continente, lidera a adaptação às chuvas extremas. A gente pode começar o programa, então, com você dando alguns exemplos. Como eles fazem? Isso, acho que o mais interessante é falar por que que lidera primeiro, sabe? Porque a Europa saiu na frente em termos de planejamento, que isso é o mais essencial. Diversos estudos mostram que cidades, países que estão preparados para o que está acontecendo, eles se saem melhor. Então, de alguma forma, a Europa já percebeu isso. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, todos os estados-membros da União Europeia já adotaram alguma forma de estratégia nacional para a adaptação às mudanças climáticas. E isso é bastante significativo. Vamos comparar, por exemplo, só com o caso dentro do Brasil. Porto Alegre e outras 14 capitais não têm plano para as mudanças climáticas. Então, esse é só um exemplo de como essa questão já do planejamento, ela também é importante. Então, dito isso, dentro desse âmbito, a União Europeia reportou, só em 2022, mais 19 mil ações de adaptação climáticas no âmbito das autoridades municipais. Por que esse dado é interessante também? Porque o fluxo de águas das chuvas, essa questão de águas fluviais mesmo, ela é muito no nível municipal na Europa. Então, são as cidades que tratam disso. Então, nós temos aí uma série de medidas nesse âmbito que tentam reduzir esses impactos às mudanças climáticas. Então, dentro desse escopo todo, nós ainda temos o nível europeu. Tem o nível nacional, o nível municipal e também aquele nível pan-europeu, que são as diretrizes da União Europeia, para os países que fazem parte dela. Então, dentro dessas muitas estratégias, tem, acho que, para todos os tipos. Só para falar algumas que estão um pouco menos conhecidas, acho que a da Bratislava, na Eslováquia, é bem interessante. Eles têm uma linha de microfinanciamento para que a população sugira medidas contra as enchentes, para escoamento de água. Então, eles já apoiaram, desde 2016, mais de mil projetos de pequeno porte, financiamento de mil euros, mas que garantem melhor drenagem nas ruas, podem submeter a candidatura para esses projetos. Desde pessoas físicas até, enfim, empresas, tem uma série de ideias apoiadas e que incentiva também soluções locais. O que todos os especialistas dizem é que não existe uma receita de bolo que funcione para todas as cidades. É preciso levar em conta a realidade de cada ambiente. Então, nesse sentido, uma coisa interessante também, que já em várias cidades europeias nós temos visto, é uma tentativa de recuperar a mata ciliar, aquela mata em torno dos rios, diminuir ali a área impermeabilizada, facilitando a melhor absorção das chuvas. E várias cidades também têm tentado restaurar o fluxo de rios e canais ao seu trajeto mais próximo do natural. Aquela coisa que nós vimos, e que tem muito no Brasil, São Paulo é um bom exemplo, de canal, de rio, naquele, enfim, naquele trajeto bem duro, bem horizontal. Isso, às vezes, é uma violência com o traçado original dos cursos de água. E já tem vários estudos que mostram que um trajeto mais próximo do que aeronatural pode ter muitos benefícios. O lugar que fez isso com bastante sucesso é Oslo, na Noruega. Eu não vou tentar aqui pronunciar o nome do rio, não vou cometer esse assassinato com a língua, mas é interessante porque é um bom exemplo, porque era um rio que ficou muito tempo coberto, realmente escondido, e agora voltou a captar a água das chuvas, voltou a ter uma vegetação de apoio. Então, acho que são vários exemplos um pouco, não apenas na União Europeia, também em outros lugares. Acho que tem muita coisa bacana, Rolando. Perfeito. E, no geral, esses métodos, eles são caros, Gil, para implementar ou também em termos de manutenção? Isa tem solução para todos os bolsos. Na verdade, em muitos casos, elas são, inclusive, usadas em simultâneo. Porque, por exemplo, a redução de áreas impermeabilizadas ou o reflorestamento das matas ciliares, elas não custam necessariamente muito. Até precisa de uma vontade política, mas elas não custam muito. Mas a construção de infraestruturas mais robustas, aí sim, os projetos vão ficando mais caros. Construções de sistemas de diques, de bombas, isso sim. Mas eu acho que o exemplo que nós temos aí com custos mais elevados é o de Veneza. Acho que aquelas imagens de Veneza submersa, Veneza vítima de enchentes, já ficaram celebrizadas. E as autoridades da cidade desenvolveram um sistema anti-inundação, batizado de Mouze, que custou nada menos que 6 bilhões de dólares. Ou seja, 30 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Mais de 30 bilhões de reais. Então, como é que eles funcionam? Esse sistema funciona? As entradas da cidade, que é uma ilha, são protegidas por 78 barreiras metálicas. São umas coisas retangulares. Cada uma tem a altura mais ou menos de um edifício de 5 andares. E elas, enfim, elas sobem sempre que houver uma ameaça de inundação à cidade. A ideia é que elas sejam usadas de maneira esporádica. Sempre que tiver esse aumento do fluxo de água, já está em funcionamento, já conseguiu evitar inundações. Mas é uma adaptação que, além de cara, exigiu 30 anos de planejamento, 20 anos de construção. É realmente algo muito de uma magnitude que talvez seja difícil de ver em outros contextos. E sem contar que, embora ela exista, funcione bem, é um método caro. Não apenas a construção, como a própria execução. Cada vez que esse sistema, que é todo complexo, ele tem que funcionar de uma maneira muito coordenada, ele é utilizado, gasta de mais ou menos 300 mil dólares. Então, além de ele não ser fácil de ser utilizado, ele também é muito custoso. Então, ele foi pensado para ser um sistema, digamos assim, esporádico. Realmente, para ser usado pouco. Agora, nós caminhamos para o cenário de mudanças ambientais, mudanças climáticas, pode levar a elevação séria do nível das águas. Segundo o IPCC, o painel de clima, o clima da ONU, a tendência é essa. Então, dependendo do cenário, a verdade é que esse sistema pode ser empregado de uma maneira cada vez mais frequente. Então, não se sabe nem se ele resistiria a esse uso tão frequente e, principalmente, nem se isso seria suficiente. Porque se subir, além do que é a capacidade de projeto dele, nem isso seria o suficiente para impedir as inundações. Então, aí nós temos várias reflexões. Perfeito. Você está falando muito de uma palavra que é planejamento. Daqui a pouco eu quero entrar nisso também. Mas tem um monte de gente aqui perguntando sobre a Holanda. Tem uma pergunta específica, mas que eu vou deixar para o fim. Mas, se você quiser dar um exemplo, você escreveu também sobre Roterdã e como as coisas estão sendo feitas por lá. Se você quiser falar um pouquinho sobre. Acho que a Holanda é interessante, porque o nome oficial, Países Baixos, já adianta. Baixo do nível do mar. Uma boa parte do território está abaixo do nível do mar. Então, assim, para existir, a Holanda, desde sempre, teve que dar uma maneira de controlar as águas. Então, eles têm há muito tempo sistemas de DICs e barreiras para controlar. E como é que funciona o sistema de DICs? Que eu acho que é o mais impressionante deles. Os DICs são aquelas construções paralelas ao curso de água. d'água, né? Mas podem se estender por vários quilômetros e elas controlam esse fluxo. Na Holanda, especificamente, elas servem tanto para manter a seco áreas que normalmente estariam submersas. Então, é uma solução para eles terem mais áreas agricultáveis, terem, enfim, mais espaço mesmo. Porque, senão, a área do próprio país seria muito mais reduzida. E eles têm também, claro, a prevenção a enchentes. Porque, além de tudo, eles têm também, como vários outros lugares, essa propensão a enchentes. E aí, como é que funciona o sistema deles? Além de ter essas barreiras físicas que impedem o fluxo da água para dentro, é preciso ainda haver um sistema de escoamento. Então, além dos DICs, é necessário haver bombas e um sistema de drenagem. Porque, senão, aquela água toda que cai, digamos, numa grande precipitação, ficaria ali presa e, claro, geraria uma enchente por si só. Então, é preciso que o sistema seja muito azeitadinho para conduzir os fluxos de água da maneira correta, nos tempos adequados. Fora isso, é preciso uma manutenção muito frequente. É um sistema muito grande. E, além de verificar se não há falhas, se tudo está funcionando direito, é preciso entender também, mais uma vez, se as previsões de elevação do nível do mar e de aumento de eventos climáticos extremos, se aumento de chuvas, por exemplo, realmente se concretizarem, pode ser que o planejamento desses DICs não seja suficiente. que, se eles foram projetados para segurar a água até, digamos, 6 metros, se, com tudo isso, a água passasse normalmente de 8, de nada vai adiantar. Então, de novo, é mais uma questão aí para nós ficarmos atentos no futuro. E, claro, esse não é um sistema também à prova de falas. Quer terminar? Em 1995, a gente teve uma grande inundação na Holanda que forçou mais de 200 mil pessoas a deixarem as suas casas. Então, assim, frequentemente esse é um assunto que é abordado no país. As pessoas têm recordações desses grandes eventos. Antes desse, houve também outros. E foi uma grande enchente, na verdade, que motivou também o reforço do sistema de DICs no país. Então, acho que é bem interessante como as próprias autoridades se mexem quando as coisas acontecem, enfim, na porta de casa. Então, era sobre isso que eu ia te perguntar se essas políticas são reativas ou se, claro, existe um planejamento, como você disse, principalmente em cidades que já têm essa condição, como, por exemplo, Países Baixos, essa nação que vive abaixo do nível do mar. Mas eu queria saber de você o quanto essas políticas climáticas são reativas ou há mesmo um planejamento desde sempre? Não precisa acontecer uma tragédia para que as coisas andem? É inegável que esses grandes eventos, eles causam, sim, uma mudança. As autoridades são chamadas a agir e tem mesmo algum tipo de reação popular. Não dá para dizer que não. Acho que no Brasil nós estamos já vendo isso também. De alguma forma, as pessoas falarem mais de mudanças climáticas, começarem a cobrar. No caso específico da Holanda, na década de 50, houve uma grande enchente e isso motivou, de uma certa forma, uma maior atenção para isso. Não faltam exemplos de enchentes na Europa, acho que são mais interessantes. Porque as enchentes são, segundo os relatórios, enfim, das agências ambientais daqui, agências climáticas, é que os desastres naturais mais comuns na Europa são as enchentes. E a tendência aqui, de novo, com as alterações climáticas, as pessoas sempre estão ficando repetitivas, mas, infelizmente, é isso. Elas se intensifiquem em várias regiões. Porque um dos efeitos do aumento global de temperaturas é justamente o aumento dos eventos climáticos extremos, inclusive das chuvas torrenciais. O último relatório do Observatório Copérnicos, que é aqui da Agência Espacial Europeia, do ano passado, diz que em 2023 a Europa teve precipitações, teve chuvas, 7% acima da média. E que, ao longo de 2023, um terço da rede fluvial do continente excedeu o limite de cheias altas. Então, nós já estamos vendo isso acontecendo. Não é simplesmente uma previsão abstrata. Então, as autoridades europeias, certamente, estão atentas a isso. Mas ainda não faltam exemplos também muito traumáticos no país. Eu falei dessa grande enchente da década de 50, mas houve exemplos mais recentes. Por exemplo, em 2021, na Alemanha, houve uma grande enchente também, mais de 130 mortos só nessa região. Acho que, também, no caso alemão, ficou evidente que aumentou uma cobrança por mudanças. Se isso é implementado da maneira correta, já é uma outra discussão. Mas, pelo menos, quando há, sim, grandes eventos, aumenta uma cobrança pública e política. Perfeito. Esse planejamento, na sua opinião, Gil, está sendo feito de uma forma rápida, ou, pelo menos, rápida o bastante, para acompanhar as mudanças climáticas? Porque você escreveu no seu texto que, apesar do pioneirismo global em termos de planejamento, a própria Agência Europeia do Ambiente, assim como várias instituições de pesquisa, reconhece que o ritmo de implementação das medidas permanece bem mais lento do que o necessário. O que deixa, devo conversar, uma brasileira um pouquinho angustiada. Porque se a Europa, com todos os exemplos que você está dando, com todo esse planejamento, está em um ritmo lento, segundo os especialistas, imagina a gente. Mostra que dinheiro, às vezes, não é tudo. Às vezes, a Europa tem, inclusive, no âmbito desse pós-Covid, um pacote de reconstrução bastante volumoso, que privilegia, em vários casos, iniciativas de adaptação, de reconversão para a energia verde. Mas, infelizmente, pelo ritmo que nós estamos vendo de mudanças, isso não está sendo implementado da maneira adequada. Aí, de novo, nós falamos do planejamento. O planejamento já existe, mas a execução está aquém do desejado. E quem sofre com isso, na verdade, são as populações. E mesmo aqui na Europa, as principais vítimas dos eventos extremos são as populações mais pobres. Porque são justamente as pessoas que costumam morar nessas áreas mais vulneráveis. Então, é bastante perverso. Porque, em muitos casos, mesmo nos países ricos, quem sofre com as piores consequências das mudanças climáticas ainda são os mais pobres. Perfeito. A gente pode falar também agora, olhando ainda para a Europa, mas trazendo essa questão para o Brasil também. A gente tem uma pergunta justamente sobre a Holanda e também relacionada com o nosso país. Holanda indenizou e desapropriou áreas para criar áreas alagadas. Isso seria possível no Brasil, essa desapropriação de terras? Ou já existe, de repente, por aqui? O Brasil desapropria a terra por muitos motivos. Acho que tem desde obra de metrô para qualquer outra coisa. Agora, existe até um planejamento disso. Tem uma pesquisadora brasileira na Holanda que fez até um mapeamento de que seria possível transformar Porto Alegre em uma cidade esponja. Ou seja, adaptar a estrutura de Porto Alegre para conseguir receber a água e, de uma certa forma, garantir que essas coisas não acontecessem da maneira que elas acontecem hoje na cidade. Infelizmente, é difícil prever o que vai ser a vontade política depois disso. Acho que é importante ter uma pressão popular também. Agora, mais do que falar em desapropriar, é entender por que essas áreas seriam desapropriadas. É para conseguir recompor a vegetação? É para ter aquelas áreas para expoamento de água? Uma das coisas mais interessantes desses projetos é que eles são, de uma certa forma, modulares. Então, eles se complementam. Não é uma solução que funciona num pedaço, não necessariamente vai funcionar no outro. Talvez seja possível construir aos poucos. O que é mais interessante, nesse caso, é refletir sobre o tipo de estrutura que o Rio Grande do Sul, ou mesmo que as cidades brasileiras, querem adotar. Por quê? Essa questão dos grandes diques, por exemplo, como existe na Holanda, ela não é consensual entre os especialistas. Cada vez que você faz uma construção desse porte, porque o dique é uma violência na água, ele é uma obra de grande porte que freia aquele fluxo de água. E isso traz impactos. Ao mesmo tempo que, sim, pode diminuir a questão das enchentes, há todo um impacto nos ecossistemas. Na Holanda, uma grande preocupação de ambientalistas é que na região em torno de vários dos diques, há redução de espécies, a vida marinha é afetada. Sem contar que a área de alagamento próxima, da margem dos rios, também tende a ser uma área mais fértil. Então, se você faz uma grande barreira, muitas vezes você diminui ali, tem um impacto na agricultura, nas áreas férteis. Então, esse modelo de grande obra, de um grande dique, ele ainda é bastante discutido. Hoje, na academia, tem... Será que vale a pena? Tem outras alternativas, talvez. Então, vale o Brasil, e o Rio Grande do Sul, mas especificamente agora, repensar o impacto disso. Tem até uma orientação do Banco Mundial pós-catástrofes. O Banco Mundial deixa isso muito claro nas suas orientações, que é, existe uma... E vários especialistas também, não é só uma questão aqui do capital também, especialistas não ligados ao banco, à questão financeira, é que existe uma pressão muito forte pós-catástrofe pela reconstrução, pela reconstrução rápida. Mas é importante planejar antes de fazer as coisas. Planejar e fazer melhor. Algumas localidades afetadas, por exemplo, pelo terremoto e depois tsunami no Japão em 2011, elas reconstruíram as suas autoestradas de maneira a ter uma construção mais eficiente, melhor para o ambiente e que também reduziu distâncias entre regiões, entre algumas cidades, conseguiu fazer um projeto mais otimizado. Então, eu talvez refletir sobre o tipo de construção que se quer fazer. Vale a pena repovoar algumas das áreas que foram destruídas, já que talvez haja muito uma propensão de que esses lugares voltem a ter enchentes, voltem a ter uma catástrofe daqui a muito pouco tempo. Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita com muita seriedade. Acho que, nesse momento, o Brasil pode, sim, ser um exemplo para o mundo de reconstrução, pensando num caminho realmente do planejamento. Reconstruir, de qualquer jeito, já tem vários exemplos e, para os especialistas, não é o caminho. Perfeito, é o que a gente espera. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube do Alexandre Fernandes, mas é uma pergunta um tanto mais política. Juliana, a preocupação ambiental é algo comum a todas as forças políticas na Europa, que possuem, inclusive, um partido verde europeu ou a extrema direita também é negacionista em relação a um assunto tal qual aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Olha, tem negacionista, então, quanto é campo? Exato. Infelizmente, estou falando aqui, mas é triste porque nós estamos vendo, inclusive, um aumento das forças negacionistas na Europa. Acho que os últimos protestos dos agricultores deixaram bem claro isso, como aumentou na esteira de protestos legítimos de agricultores que pedem melhores condições. Todo um grupo de pessoas que negam as mudanças climáticas realmente tem uma postura muito reacionária nesse sentido. Então, as próprias previsões do que vai ser a próxima composição do Parlamento Europeu, a Europa vai às urnas no mês que vem para escolher os novos eurodeputados. Em cada país da União Europeia tem alguns representantes que formam esse Parlamento Europeu. E a última eleição aconteceu na época daquele movimento. Greta Thunberg, todo mundo ligado ao clima. Agora, a situação é muito diferente. Nós tivemos uma pandemia, temos a guerra ainda aqui na Europa, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Enfim, nesse contexto, as estimativas é de que a bancada verde no Parlamento Europeu vai sair bastante reduzida. E nos últimos anos, a extrema-direita, a ultradireita, e mesmo partidos da direita tradicional, abraçaram uma certa retórica anti-ambientalista. O que, infelizmente, é muito ruim. O cenário para a próxima legislatura do Parlamento Europeu é muito complicado. Agora, como tudo na Europa, enfim, tem muitas diferenças regionais. Por exemplo, na França, mesmo os países, os partidos da ultradireita tem certo pudor em fazer críticas ambientais. Essa é uma questão que permeia todo o espectro político. as pessoas têm mesmo uma preocupação ambiental que talvez seja um pouco acima da média. Em outros países isso é menos evidente. Mas é claro que nós vamos ter uma ideia exata, uma ideia mais precisa do que é, nesse momento, a preocupação ambiental do europeu daqui a pouquíssimo tempo com as eleições europeias. Perfeito. Para a gente terminar, eu só queria falar um pouquinho de um texto seu que me chamou muito a atenção, que não tem a ver diretamente com esse planejamento em relação a enchentes na Europa. Mas eu acho legal para a gente suscitar essa última discussão, porque você escreveu que a ONU e alguns especialistas estão divergindo sobre os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul serem refugiados climáticos. Você pode explicar para a gente, então, agora que você é correspondente climática, recém em Poçada, o que significa um refugiado climático e por que está tendo essa disputa para saber se as pessoas do Rio Grande do Sul são ou não. Esse termo, refugiado climático ou refugiado ambiental, ele vem sendo usado desde a década de 80, sobretudo por ambientalistas, como uma sinalização de que as causas ambientais são, enfim, uma forma legítima de embasar os compromissos de acolhimento. Mas a comunidade internacional, nesse caso, no âmbito do direito internacional, é mais refratária. Tem aí uma disputa política, nesse caso. Porque, de uma maneira geral, o conceito de refugiado é regido pela Convenção de Refugiados, que é lá de 51, que depois foi atualizada em 67, e inclui quais são as características, quais são, na verdade, as condições para que alguém seja considerado refugiado. E as questões climáticas não seguram entre os motivos válidos para a proteção. Então, isso é usado por países como uma forma de não ter responsabilidade. Basicamente, a interpretação é de que eu sou o signatário da Convenção. E a Convenção diz que esse não é o motivo legítimo, logo, essas pessoas não são refugiadas. E essa é uma discussão muito também semântica. O próprio autocomissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, ele recomenda o uso de outra terminologia, deslocados internos em relação, em razão das mudanças climáticas. Então, para o Acnur, que é esse órgão da ONU dos refugiados, o termo seria deslocados internos em razão das mudanças climáticas, em vez de refugiados ambientais. Eu conversei com alguns especialistas, a professora Carolina Claro, da UNB, por exemplo, e ela diz que isso tem tudo a ver com responsabilizações, que, é claro, quando se diz que não há responsabilidade, que essas pessoas não são refugiadas, os países podem ter uma atitude diferente. A palavra refugiado traz consigo um peso muito grande. Simplesmente dizer um migrante climático não tem o mesmo peso, nem na opinião pública, nem nas ações políticas. Então, nesse caso, essa batalha semântica, ela não parece que vai terminar tão cedo, porque há muito pouco interesse entre países e muitos setores da própria ONU em ampliar essa definição. Também a professora Carolina Claro, ela diz, os refugiados por si só, aqueles mesmo típicos, vítimas de conflito, eles já sofrem muito preconceito. A questão das mudanças climáticas, eles sofrem muito preconceito também, tem negacionismo, tem tudo. Quando você junta os dois, refugiados e mudanças climáticas, a tendência é ter ainda mais preconceito e mais dificuldades. Então, acho que realmente não parece que essa vai ser uma batalha que nós vamos ver resolvida no curto prazo. Além do preconceito e dessa batalha semântica, a gente tem, de fato, a vida prática e real de pessoas sendo desalojadas, desabrigadas, pessoas estando em situação de calçada mesmo, de rua, porque perderam suas casas em enchentes, inundações ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. E quando não perdem a vida, né? O que precisa é haver um planejamento minimamente como a gente vê aí na Europa e que a gente possa então aplicar algumas coisas. Claro, aqui no Brasil trazendo, obviamente, para a nossa realidade, porque não dá para copiar tudo assim. Nem o dinheiro a gente tem, né? Da Europa. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade e adaptar tudo aqui. Certo? Juliana Miranda, correspondente climática. Gil, muito obrigada, viu, pelo papo. Você sempre muito didática, trazendo essas informações tão relevantes. E agora a gente conta com você para falar mais aqui no Como É Que É sobre esse assunto que está cada vez mais relevante, mais importante, infelizmente, mas a gente precisa passar as informações corretas, principalmente para combater negacionismo. Então, muito obrigada e volto sempre. Obrigada, Isa. Prazer colaborar aqui, mostrando também o que está acontecendo na Europa. acho que tem muita coisa relevante de ambiente aqui e acho que vamos ter muitos papos futuros. Espero. Perfeito, espero também. Obrigada, viu, Gil? Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É De Hoje e Amanhã. Estaremos aqui. Espero vocês. Tchau.